E pra começar, nada melhor do que este astro internacional. Ele é um dos estrangeiros de maior sucesso nesse país. Ele é de Puerto Rico e vem pra agitar o seu reveio, Rick Martin! Vamos lá! Aí, galera! Um, dois, três! Um, dois, três! Ele fica louco! Ele fica louco! Ela é uma mulher especial como caída de outro planeta Ela é um laberinto canal que se atrapa e não se entera Assim é Maria, blanca como o dia, mas é veneno se te quer se enamorar Assim é Maria, caliente e fria, que se te la bebe de seguro te vai matar Um, dois, três, com a her Kenya e Maria, um, dois, três, um pacifão para dar Um, dois, três, um pacifão para dar Um, dois, três, um pacifão para dar Uma mulher especial como caída de outro planeta E ela é um pastor que se la bebe de seguro te vai matar Um, dois, três, um pacifão para dar Um, dois, três, um pacifão para dar Ela é como um mal que se condena pouco a pouco Ela é um espetismo sexual que te envolve louco, louco E assim é Maria, larga como o dia Mas é veneno se te queres enamorar E assim é Maria, a caliente e fria Que se quer a beber de seguro que vai matar Um, dois, três, vai lá sessão e merengue Maria Um, dois, três, vai só que me ven agora Maria já, larga de 20 emanação Um, dois, três, vai lá Maria, larga de 21 emanação Maria, larga de 21 emanação Um, dois, três, vai só que me ven agora ouro em Porto Rico, disco de platina no México, disco de ouro no Brasil, Rick Martin, do Reveillon do Faustão. A gente vai morar, a gente vai morar, mas a gente vai morar, mas a gente vai morar, mas a gente vai morar. Rua! Un, dos, tres, bailas a aprender em Germaria, un, dos, tres, un págino panda, que me voy morar, Maria, 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 eu tenho que começar Rick Martin, do Réveillon do Faustão Obrigado, Anifé Sucesso que você repita em 97, todo sucesso de 96 Obrigado, obrigado muito, Brasil Até logo Rick Martin, aqui do Réveillon do Faustão